Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubas e o STJ Notícias está no ar. Empresário é mantido no polo passivo de ação que apura compra de votos na Câmara de Campo Grande. Por unanimidade, os ministros da sexta turma aceitaram o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer. E ainda uma reportagem especial sobre os cuidados indispensáveis ao comprar um imóvel. O STJ Notícias começa agora. A compra de um imóvel costuma ser um momento de realização. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes para que isso não se transforme em dor de cabeça. Na reportagem especial desta semana, vamos ver a importância de se fazer um levantamento completo da documentação do imóvel e do proprietário antes de fechar negócio. A casa própria é um sonho para a grande maioria dos brasileiros, sinônimo de segurança e realização. Mas a falta de alguns cuidados ou de orientação de um bom profissional pode transformar o sonho em pesadelo. Foi o que aconteceu com a Cátia e o Aristeu. Nós compramos este imóvel em 2007 e depois de dois anos, quando a gente resolveu vendê-lo, descobrimos que ele estava rolado a uma dívida trabalhista contra o ex-proprietário. Ele estava apenhorado e não sabíamos. Inclusive, quando nós adquirimos o imóvel por meio de uma imobiliária, ela verificou em nível regional e nosso imóvel foi escriturado, como está aqui a escritura, ele foi escriturado e não sabíamos desse problema. Fiquei sabendo depois de dois anos que eu recebi uma intimação, que eu fui arrolada a um processo por uma fraude de execução. O imóvel adquiriu de uma imobiliária de bastante renome e ela providenciou, as nossas custas, ela providenciou toda a documentação legal do imóvel e tanto é que a escritura foi feita. O cartório também aceitou a documentação e lavrou a escritura. Então, não há por que a gente duvidar de uma coisa como essa. Depois de descobrirem o processo, o casal teve que comunicar aos futuros compradores de que não iriam mais vender o apartamento. A batalha na justiça durou 12 anos. Nossos planos ficaram estagnados, né? Porque nós temos um filho especial, cadeirante, e a gente não podia fazer nenhuma melhoria no imóvel porque a gente não sabia se a gente conseguiria ou não. Um bom êxito da justiça, se esse imóvel seria devolvido para a gente. Não tem como reparar esse dano. O processo foi encerrado há um mês. Carla e Aristeu ficaram com o apartamento. A compra e venda de imóveis é um assunto que pode gerar muita ansiedade. Independente do imóvel ser novo ou usado, é possível cometer falhas na hora da compra que podem causar grandes prejuízos financeiros. Nem todo mundo sabe os cuidados que deve ter. E a falha na negociação ou falta de planejamento muitas vezes leva à anulação da compra. O principal é verificar se o imóvel está com algum problema, alguma restrição, ou se o vendedor também possui algum problema, alguma restrição. E para isso é importante que ele procure o condomínio para saber se tem dívidas, procure a secretaria de fazenda do seu estado, do seu município, para saber se há dívidas de PTU, que são as dívidas principais que acompanham o imóvel, inclusive, em caso de venda. Entre os cuidados que devemos ter durante o processo de compra de um imóvel estão verificar a condição jurídica, certidões e dívidas envolvendo o imóvel. Também é importante verificar a situação do vendedor ou proprietário do imóvel nos tribunais de justiça comum, federal e trabalhista. Certifique-se de que o imóvel não tem dívidas de PTU e condomínio, pois esses débitos acompanham o imóvel e o novo comprador pode responder por eles após oficializar a compra. Quem compra um imóvel, mesmo com dívidas de PTU ou de condomínio, que são anteriores à data da compra, ele vai responder por essas dívidas. O máximo, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, ele pode pagar as dívidas e depois tentar ser ressarcido do antigo proprietário, da pessoa que vendeu para ele o imóvel. Mas ele vai ser obrigado a pagar, senão ele pode vir até a perder esse imóvel. Mas vale lembrar que a regra não é geral. Em alguns casos, a dívida não acompanha o imóvel. São as chamadas dívidas pessoais. Um exemplo, uma decisão recente do STJ, onde os honorários advocatícios de uma ação não foram transferidos para o novo proprietário. A obrigação de pagar os honorários é uma obrigação pessoal. Não é uma obrigação que a gente chama de próprio terreno, que acompanham o imóvel independentemente da titularidade. Uma dívida com a SEB e CAESB, isso é muito comum. Água e luz. Muito comum esses concessionários de serviço público tentarem cobrar dos novos proprietários essas dívidas, mas essas dívidas são pessoais. Elas não acompanham o imóvel. A taxa de comissão do corretor também já foi pauta de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Um comprador informado de que teria que pagar a taxa de corretagem no dia da assinatura do contrato recorreu à Justiça, onde alegou que a cobrança seria ilegal e abusiva, pois não teve possibilidade de recusar o pagamento. O caso foi parar na quarta turma do STJ, onde a ministra relatora, Isabel Galotti, afirmou que o comprador deve ser informado do pagamento, mas não necessariamente em data anterior à assinatura do contrato. O que nós orientamos de um modo geral, inclusive para facilitar o trabalho do corretor e para credibilizar mais o trabalho do corretor, é que ele anuncie, ao anunciar o imóvel, quando ele vai receber o valor dos honorários separado do valor do imóvel propriamente dito, que isso seja já dito no próprio anúncio de venda, seja um formulário, seja uma placa. Documentação do imóvel, do vendedor, certidões, contas em dia, o caminho para realizar o sonho da casa própria não é fácil, mas pode evitar muita dor de cabeça. A importância de um advogado hoje é fundamental. Eu não tinha essa noção, essa visão antes. Hoje eu jamais vou adquirir um imóvel se antes passar por um escritório de advocacia e realmente ele saber que não tem nenhuma pendência desse imóvel. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que os correios terão que indenizar um fotógrafo por usar imagens dele em selo sem autorização. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. Nós vamos começar com um giro de notícias onde os nossos repórteres trazem alguns destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E vamos para a Corte Especial, onde há decisão envolvendo o ex-deputado federal Jean Wyllys. O repórter Jesus Mosquera está lá e conta os detalhes, não é, Jesus? Damares, a Corte Especial recebeu o queixa-crime de Jean Wyllys contra a desembargadora Marília Castro Neves do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por injúria. Em postagem no Facebook, ela teria dito ser a favor de um paredão profilático para o ex-deputado. De acordo com a decisão, por maioria, há indícios de materialidade e caracterização de conduta a ser apurada na instrução criminal. Segundo a relatora ministra Nancy Andrigue, o ex-deputado demonstrou indícios de que a magistrada buscou lesar a honra dele. Ela destacou também que, em tese, as opiniões veiculadas têm o potencial de ofender a dignidade de Jean Wyllys. A Corte Especial decidiu pelo não afastamento da desembargadora, já que os fatos apurados não têm relação com a função dela, pois o possível crime de injúria está restrito à esfera privada. Obrigada, Jesus. Compra de votos de vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande foi pauta da primeira sessão. E é pra lá que nós vamos agora falar com a Kátia Gomes, que tem mais informações. Kátia? Damaris, a ministra Suzete Magalhães aceitou o Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e manteve empresário no polo passivo da ação por improbidade administrativa desencadeada pela Operação Coffee Break. Deflagrada pela 29ª Promotoria do Patrimônio Público e Social e das Fundações de Campo Grande, a operação investiga o envolvimento de políticos e empresários em uma suposta compra de votos de vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande para caçar o então prefeito Alcide Jesus Peralta Bernal. Para a relatora, na fase inicial desse tipo de ação, havendo dúvidas sobre o envolvimento do suspeito, deve prevalecer o interesse social pela apuração dos fatos. Obrigada, Kátia. E agora é a vez da 5ª Turma. E a decisão envolve a liberação de avião suspeito de ser comprado com dinheiro ilícito. Não é isso, Samanta? É isso mesmo, Damaris. Por unanimidade, a 5ª Turma negou o recurso em mandado de segurança apresentado por empresa que pedia a liberação de aeronave sem nenhum gravame. O avião está formalmente registrado em nome da empresa, mas seria de propriedade de um dos investigados pela Polícia Federal na Operação Fidúcia, por suspeita de fraudes em empréstimos da Caixa Econômica Federal. O recurso foi apresentado contra a córdão do TRF da 5ª Região, que condicionou a liberação da aeronave à nomeação de um representante da sociedade como depositário fiel e à inscrição de gravame do bem no órgão competente. De acordo com as investigações, a aeronave seria fruto de lavagem de dinheiro. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, os indícios de que o avião seria propriedade de investigado permitem as condicionantes impostas pelo TRF-5 para a liberação do bem. Muito obrigada, Samanta. O giro fica por aqui. Eu encontro vocês na próxima semana. A empresa de correios e telégrafos vai ter que indenizar um fotógrafo por usar imagens do profissional em selos sem autorização. Os ministros da 4ª Turma mantiveram a decisão do Tribunal de Segundo Grau e consideraram o valor da indenização adequado. Ao compor uma música, pintar um quadro, tirar uma fotografia, escrever um livro, entre tantas outras expressões intelectuais e artísticas, os autores têm garantido direito autoral. A proteção é assegurada pela Lei nº 9.610, de 1998. Ela fixa ali o que é obra protegida, qual o prazo de proteção, quem são os titulares, quem é o autor. Ela dá, no nível infraconstitucional, a dimensão da proteção para aquilo que eu, ou você, ou o telespectador, cria como criação do seu próprio espírito. Agora, fazer o uso de obras sem o consentimento dos titulares do direito autoral é crime. Ademir Faria, um fotógrafo de Brasília, passou por isso. O trabalho dele foi publicado em um livro sem autorização e sem os devidos créditos. E sem direito autoral, sem nada, não pagou nada. Eu conversei com ele para, pelo menos, colocar o crédito. Ele não aceitou. Eu falei, bom, agora não resta alternativa. Vou entrar na justiça. E aí, entramos na justiça para garantir os meus direitos. Porque eu acho um livro histórico, tinha que ter, pelo menos, o crédito. Um caso envolvendo também uso indevido de imagens chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Um fotógrafo alegou que fotos dele foram usadas pela empresa de correios e telégrafos em selos que homenageavam o Botafogo Futebol e Regatas e ainda com autoria atribuída a outra pessoa. A segunda instância considerou que houve uso não autorizado da obra e definiu indenizações de R$ 3.300 por danos materiais e R$ 5.000 por danos morais. No STJ, o fotógrafo pediu aumento desses valores, defendendo que a divulgação e a venda sem permissão são tão graves quanto o uso fraudulento da obra. A ministra Isabel Galotti, relatora do recurso, citou precedentes do STJ que aplicaram em casos como esse o princípio da proporcionalidade para definir a indenização. Nesse processo, foi considerado que as imagens compuseram um produto maior e não foram vendidas como produto final, mas que a reparação ao fotógrafo também não deveria corresponder somente ao valor da foto. Os ministros da quarta turma, por unanimidade, consideraram a indenização adequada e destacaram que para alterar os valores fixados seria necessária nova análise de peculiaridades e provas, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. Por unanimidade, os ministros da sexta turma aceitaram o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer e de João Batista Lima Filho, amigo de Temer, conhecido como Coronel Lima. O julgamento começou com a leitura do voto do relator-ministro Antônio Saldanha Palheiro. O magistrado destacou que a prisão preventiva é a medida cautelar mais extrema exigir prova do crime e indícios de autoria. Essa restrição cautelar à liberdade ainda requer a presença de prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Antigo 312, capítulo do CPP. Ocorre que a declaração do agente colaborador, por ocasião da celebração do acordo, não constitui tecnicamente esse requisito, ou seja, não é prova nem sequer um indício. Quanto à prova, de acordo com os artigos 3º, inciso 1º, artigo 4º, parágrafo 6º, 12º e 16º, e 7º, caput e parágrafo 3º, todos das leis, todos da lei 12.850, a lei das organizações criminosas, a palavra do colaborador, antes de sua confirmação na instrução judicial criminal, é mero meio de obtenção de prova. Visa ser um mecanismo apto a trazer aquela prova oculta na estrutura da organização criminosa. Não há contraditória e ampla defesa na sua formação, pois o magistrado apenas a homologa e dela o delatado não participa. Com esse entendimento, o relator votou pela saída de Michel Temer da prisão e recomendou medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados que não sejam da família, mudança de endereço, entrega do passaporte e bloqueio de bens. O ministro estendeu a decisão a João Batista Lima Filho, amigo de Temer, conhecido como Coronel Lima. A ministra Laurita Vaz foi a segunda a votar. Todos os cidadãos, sem exceção nem privilégios, têm a favor de si a presunção de inocência como princípio constitucional, o que lhes assegura o direito de responder ao processo em liberdade até o esgotamento das instâncias ordinárias, salvo se demonstrada a necessidade de medidas cautelares, construtivas, dentre elas a prisão preventiva ou a existência de condenação passível de execução provisória. O ministro Rogério Schetti Cruz também aceitou o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer. Reconheço que o risco da prática de novos crimes não é tão elevado a ponto de justificar a medida extrema. Se outras, menos invasivas, custosas e estigmatizantes, podem, com igual idoneidade e eficácia, alcançar o mesmo objetivo que resultaria de sua prisão, qual seja evitar a prática de novos crimes. A extensão e a gravidade desses crimes ensejarão, se comprovados os fatos, severo sancionamento. Mas o que se objetiva aqui definir é a necessidade, ou não, de, durante o processo, a que responde o paciente, mantê-lo sob a mais gravosa das cautelas pessoais. O último a votar foi o ministro Nefe Cordeiro. Ele também acompanhou o relator. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já o coronel Lima é investigado por ser o operador financeiro de propina de Temer. Depois do intervalo, terceira turma aumenta prazo recursal para advogados em licença-paternidade. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. Advogado em licença-paternidade tem prazo recursal prolongado e o comunicado pode ser feito à Justiça no momento da apelação. A decisão é da terceira turma. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de um advogado que se tornou pai durante o período para interpor a apelação e que, no entendimento da corte de segunda instância, perdeu o prazo. O Tribunal de Justiça de Goiás afirmou que, embora a licença-paternidade seja um direito do advogado, é necessário comprovar o nascimento da criança para que o prazo recursal seja suspenso. De acordo com o TJ Goiano, o advogado deveria, primeiramente, comunicar à Justiça sobre o nascimento do filho para depois desfrutar da licença. Aqui no STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que essa exigência não está prevista em lei. Ela lembrou que, pelo Código de Processo Civil, a licença-paternidade tem início na data do nascimento ou da adoção. E a comprovação pode ser no momento da interposição do recurso ou da prática do primeiro ato processual pelo advogado. A relatora reconheceu a tempestividade do recurso interposto pelo advogado e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás para que prossiga com o julgamento da apelação. Segundo a turma Nega, abre as corpos e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis Moreira continuam com os passaportes retidos. Ronaldinho Gaúcho e o irmão foram multados por danos ambientais em área de proteção permanente em Porto Alegre. Como eles não pagaram a dívida, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina definiu a aplicação de multa diária, que já ultrapassou o valor de R$ 8 milhões. A falta de pagamento resultou também na hipoteca judiciária sobre o imóvel construído próximo à área afetada e no bloqueio de contas bancárias. Ainda assim, a multa não foi paga. Foi definido, então, que os réus entregassem os passaportes. A defesa recorreu ao STJ alegando que a restrição fere o direito de ir e vir e que imóveis já foram penhorados para garantir a quitação da dívida. Foi alegado ainda que os acusados viajam com frequência ao exterior a trabalho e que não poderiam ficar sem o documento. Para o relator do recurso, o ministro Francisco Falcão, ficou demonstrado que os acusados adotaram um comportamento desleal e evasivo, comprometendo a tramitação processual e deixando de cumprir determinações judiciais no processo que teve início há mais de oito anos. O ministro ressaltou que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, diante de situações desleais e não cooperativas, pode-se aplicar várias medidas indutivas e coercitivas para segurar o cumprimento da decisão judicial. Por unanimidade, os ministros da segunda turma consideraram que não houve constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir e confirmaram o acórdão de segunda instância, que definiu pela retenção dos passaportes até o pagamento da dívida. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, promoveu um evento para debater os desafios das mulheres na carreira judiciária e a atuação pela igualdade de gênero. Elas estão ganhando cada vez mais espaço, mas ainda são minoria. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que apenas 37% dos juízes brasileiros são mulheres. Uma realidade pouco discutida, mas que agora ganhou espaço durante o primeiro curso nacional à Mulher Juíza, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. Durante o encontro, o diretor da Infam, ministro Herman Benjamin, destacou três aspectos que precisam ser tratados no que se refere à igualdade de gênero. Primeiro, o do ingresso na magistratura, no poder judiciário. O que precisa mudar nos concursos públicos? O que precisa mudar nos cursos de formação? Este é o ponto inicial. O segundo é o miolo, o meio, a carreira, as promoções. E, finalmente, o terceiro ponto, e que aí nós talvez precisemos até de alteração legislativa, é de composição dos tribunais superiores. Nós não podemos ter igualdade de gênero na magistratura se as cortes nacionais contarem com a minoria de mulheres. Para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, o equilíbrio de gêneros no judiciário é importante para a construção de um país mais justo. A igualdade entre as mulheres é uma conquista que é feita através do trabalho do dia a dia das mulheres, sobretudo pela sua condição intelectual, mas também pela sua luta do crescimento da sociedade através das mulheres. Por isso que este encontro é um encontro muito importante, onde, através do debate, demonstramos que as mulheres, lado a lado com os homens, constroem uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, mais igual, mas, sobretudo, solidária. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acredita que, apesar das mulheres assumirem diversos papéis, como mãe, esposa, filha, profissional, a desigualdade ainda é grande, principalmente no ambiente de trabalho. Não foram poucas as vezes que eu escutei, e, imagino, muitas juízas brasileiras escutam, e não é só no Brasil também, mas eu sou servidora pública aqui, portanto, preciso de enfrentar situações aqui. Mulher não devia ser juiz. Me disse um grande amigo juiz. É visceral. Ele acha que essa não é uma função que uma mulher deve exercer. Não queremos é ser menos, não queremos ser mais. Queremos estar em condição, realmente, de equilíbrio, para que a sociedade possa, então, passar para os que vierem depois esta possibilidade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, abordou a questão do assédio moral e sexual sofridos pelas mulheres no ambiente de trabalho. Não são raros os casos de mulheres em nossa instituição que sofrem assédio moral, que sofrem assédio sexual, mesmo sendo membros do Ministério Público, e talvez, não sei como é a realidade do Poder Judiciário, mas chegaria a apostar que também juízas podem ser destinatárias do mesmo tipo de assédio. Ministras do Nepal e do México participaram da mesa de abertura e afirmaram que também existe desigualdade de gênero no Judiciário nesses países. Nos últimos dias do evento, mais de 140 juízas de todo o país fizeram rodas de conversas. Elas compartilharam experiências vividas no ambiente de trabalho e as dificuldades enfrentadas por serem mulheres. E discutiram propostas para a implantação de políticas para mulheres juízas no Poder Judiciário. Onde vemos, assim, todas as dificuldades na representatividade de mulheres nos seus quadros, principalmente nos cargos de chefias. A mulher dá uma outra visão, um outro olhar aos processos que são julgados, com todas as suas características que são importantes nesse processo decisório. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana, eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece na corte, pelas redes sociais e também pela página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho